a gente ó quem é que está lá arrumando o telhado que o cara não apareceu o Samu trouxe a escada e o Gustavo subiu gente e tem muitas teias né Gustavo não foi só duas só mas olha lá no meu quarto a parte de cima é porque no seu quarto também tem o sinal de goteiro depois você olha também é eu é no meu lá que lá no meu deve ter não alô aí Gustavo não não a nem vocês quebram vocês vão juntar cuidado com a minha moto aí hein que buraco cuidado Gustavo nossa eu morro de medo o que é bom que eu só viu só se secou a cera a cozinha tinha quase, Gustavo aí pegou o prato, botou mais, botou mais como? pegou o prato, né Gustavo? aham coloca ele aqui, ó se quiser que você fique, eu vou utilizar é daqui? é daqui? é daqui, foi ele que comeu a coisa é, foi ele dá uma olhadinha lá no meu quarto, cuidado, viu ai, morro de medo quebrou um, ó não, mas, eu tô com a cozinha, mas tem um ali, ó a peça tá molhada sabe aquela peça assim? ah a peça tava quebrada no meio, aí a água pega e desce no fogo ah, é por isso ah, é, eu sei que tá rachado meio é, aí se você acima tá tudo novo, aí é só que o quarto tá quebrado aí tem assim direto, é que saia é o coelho, você falou isso mesmo você é isso aí, ó mesmo assim, amor, você tem que ligar pra ele vir arrumar um negócio da fossa lá, ó Gustavo, toma cuidado tá? Tô, tá? E aí 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 Não comem muito senão engorda. A gente tem como subsistir na casa. Foi isso que eu quis dizer para você, amor. Esse menino... Não comem muito senão engorda. A gente tem como subsistir na casa. E lá no meu quarto tem mais não? Não, eu vou lá. Só tinha um. Vamos lá. Quarta vitória. Também não. Eu não estava pegando. É só na mesa. Lá na cozinha. A gente vai achar a caixa de dinheiro aqui em cima. A gente vai achar a caixa de dinheiro aqui em cima. A gente vai achar a caixa de dinheiro aí. Moça, não vai levar a cela para o fundo não? Não vai levar a cela para o fundo não? Não vai levar a cela para o fundo não? Vou levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. O Gustavo já arrumou. Lá, a rasteia. E agora eu vou pegar uma jurubéba. Ainda bem, meu bem, que fez sol. Aí, gente. Depois eu vou pegar a vassoura e dar uma varrida aqui para juntar essas folhas, amor. Porque senão começa a juntar muita folha. O rastelo, mas o rastelo do meu pai está aqui. O rastelo aqui é mais leve. Ah, um mais levinho, né? Aqui é o seu pai muito pesado. Olha, gente. Pão de coco. Samuel vai pegar, mas eu gostava. E eu vou aqui pegar uma jurubéba para minha mãe. Ela gosta. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o tanto de jurubéba. A sacolinha aqui que eu estava pegando. Olha aqui. O ruim é que elas pinicam, né, gente? A folha dela pinica demais. Olha aí. Mas... Tem muito, mas eu tenho que pegar, porque ela já pediu. Ela veio cá e viu, nem pediu. Ela tem que pegar. E eu não gosto, não. Minha mãe gosta. Segura a escada. Se você, eu segura essa escada. Pelo amor de Deus. Não é feio, não. Eu só tenho uma vida. Amarrar a cor na árvore. Aí eu vou ficar viúva. Não, que eu vou ficar viúva. Não, que eu vou ficar viúva. E você, não? Viúva é quem vai. Viúva é quem vai, né? Ah, exatamente. Ai, você é besta. Ai, você é besta. Vai lá, você que você consegue. Ai, você não está confiando nessa escada, não. Amor, quer que eu segure a escada? Vai lá, grande. É pior ainda. Faz igual o Tarzan, amor. Pode vir, vai que você consegue. Que sumel. Garra na árvore aí e sai subindo. Amor, é mexerica. Garra na árvore. Garra na árvore. Vitória. Samuel, está aqui. Pai, nossa, que ele está no céu. Só que fica. Você não achou? Que hora que vai é? Não sei, Gustavo. Estou gravando. Isso, amor. Vai, vai, vai. Força. Madeira. Está doendo. A rua do maluco está doendo. Uhul. Madeira. Uhul. Aí, cara, você não sabe qual que presta, mas não presta mais? Mas sabe sim. Esse aí, amor. Que está cheio de... Está verdinho. É, esse está cheio de água. Ai, que delícia. Que delícia. Quando ele está com água. É claro que está. Quando ele está verde, ele está com água. Você vê? O povo não pega. Está tudo perdendo no pé, secando. Cuidado, amor. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Vem cá. Bora. Não balança o pé, amor. Bate com o facão que é melhor. Não vai ser cheio de buraco, hein? Não vai ser cheio de buraco, hein? Não tem balanço nenhum. Não está bom para falar não que Deus... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É porque está pegando a folha, amor. Segura mais embaixo, amor. Segura mais embaixo no coqueiro. Você está segurando bem na parte que quebrou, meu Deus. O peraco agora, meu Deus. É porque a esquerda é curta, hein? Não tem para cortar. Cuidado, amor. Tá, força. Está pegando na folha, meu Deus. É, vai que você consegue. Hum... Que delícia. esses verdinhos, se der para derrubar, pode derrubar todos vai deixar eles aí para que? está perdendo em cima? derruba sujo, seria uma foice a foice meu pai vai levar eu estou aqui segurando, pelo amor de Deus dá uma balangada para ver se está ruim, não vai na ideia do Gustavo vou fazer esse trem, se derrubar, se derrubar, se derrubar o que errou? o que errou? o que errou? o que errou? seria bom pegar os outros, mas já que não dá está bom, o que você vai perder em cima? do seu lado, do outro lado do outro lado seu é, não, esse do outro lado, o verde, esse preto já não presta mais não esse já está até seco pois é a gente leva um pouco para a mãe dá um pouquinho para a minha madrinha ela pediu, quando fosse cortar você não está vendo que nós estamos aqui, por que você vai fazer isso? está bom esse em cima da sua cabeça, e você consegue pegar ele com a mão um grande aí, olha isso tem mais, um bem grande esses verdes, tudo tem água e castanha olha o que caiu aí castanha ai, nossa ei, Gustavo, se você der jeito no pé ou no joelho, será que vai ficar pulando de jeito fazer o que? pular desse jeito aí, se você pular desse jeito aí, seu pé virar ou seu joelho não pode brincar desse tipo não nossa, é duro para arrancar, né amor? se rolar ele para arrancar tem um grande aí, olha lá de cima isso, isso isso tem água, tem? tem isso aí acho que nem presta mais, só que é outra rainha de lá, mas é difícil de pegar ele a gente cai, olha essa gaia verde aí, olha pode dar uma coisa pode dar uma coisa pode dar uma pincelha ah, então corta ah, eu tenho medo de você cair daí, toma cuidado que estranho o que? ah, é, acabou aham mete a mão para você ver toma cuidado todo mundo não ai, vamos ver ah, mas o aguento de coco é uma delícia Aí, gente. Aí, gente, ó quem tá pegando jurubeba, porque penica, e ele já tá de luva, ó, e de uma camisa de manga. Aí, tá pegando jurubebinha pra dona Tila. Vem aí agora, gente, ó. Tão de coco, gente. Já jubou os cocos tudo. Ai, que delícia. Igualinha não vai tomar água. É, mas academia rural aqui, tá? Amanhã tem que rastelar esse quintal, ó. Tirar as folhinhas que já tá caindo pra não deixar juntar. Faz conserva, amor, sabia? Faz conserva. Disso aqui, ó, de jubeba. Tem gente que põe no óleo, tem gente que põe no vinagre. Tempera. Essa jubeba é cara o litro dela, filho. Tá doido. Tá, uê, cara. Mas tá mesmo, a menina tá mesmo, tá. As crenhas da minha tá com dengue. É dengue, ela tá toda pintada, amor. Toda pintadinha, mas agora já tá secando. E ela falando que é covid, eu falei, Liano, você não deu covid, você deu, foi dengue. Tá toda pintada, sabe quando dá aqueles carocinhos da dengue? Eu falei, isso aí é dengue, senhor. Só tem uma coisa, mas com essa chuva que deu agora aí, tá tendo muita coisa. Tá, mas tá, uê, tão de mosquitos por todo lado, nessa lá não. Por isso que todos os mosquitinhos que sentam na gente, a gente tem que matar, porque não pode não. Ih, amor, olha o tanto aí. Por cima, ó. Pega todas. Se você deixar elas, elas ficam duras. Eu já tô pinicando de longe, você tá pinicando? Não. Ai, você nem pinica. É problema porque eu tô com... Com a blusa, né, hein? Com a blusa, eu tô até junto. Estranha, amarga, pior do que a giló. Giló eu até gosto, mas jurubebo eu não gosto, não. A Laura gosta, viu? A Laura eu não conheço, hein, jurubebo, não. Olha, nós vamos trazer você aqui pra conhecer isso aqui, ó. Não, não vem não, Laura. Pode ir só pra passear, pra comer jurubebo, não. Jurubebo é ruim. É margosa, pior do que a giló. Você, o Fernando, aí. Nosso amigo Fernando, nosso irmão. A Laurinha também. Olha aí, gente, ó. Um carrinho cheio de coco da Bahia, ó. Minha casa tá virando Bahia. Só falta as praias ali, ó. Ó, a colheita do dia, gente. Ó, coquinho. Que delícia. Hum. Esse agora eu vou repartir, gente. Um pouquinho pra Dona Tila. O meu soteão. Um pouquinho pro meu irmão. Um pouquinho pra minha madrinha. Um pouquinho pra cada um. Né? Vou fazer questão de coco. Mas tem que pegar porque eu tava perdendo, ó. Sua mulher tá ali, ó. Descascando. Já vai tomar uma aguinha de coco, é, amor? Acho que eu tô contando pra Vitória. Minha senhora tá sendo ingrata, mas tô contando pra ela. Por que que é bom você colocar isso aí? Aquela tábua que tá ali, ó. Hum, tem uma costanhinha gostosa, amor. Olha o saco de jubeba, gente. A Dona Tila. Eu quero fazer conserva. Seu Pitu bateu o saco com a leite. E aí E aí E aí E aí Obrigado.